O meu primo José Tem uma profissão É pedreiro E a honra está em suas mãos Profissão de malandro Não é Do meu primo José Construindo ele vai Vai batendo a colher Joga massa Joga massa Joga massa Eu teria muito orgulho Se fosse mais um pedreiro É mais com a simples forma De ganhar dinheiro Profissão desvalorizada Merece uma medalha na favela Encontra-se um pedreiro Tentemos analisar o valor dessa profissão Chegaríamos com certeza A uma conclusão Se não fossem os pedreiros Habitaríamos em cavernas E muitos sonhos Teriam sido em vão Ocupando uma postura injusta Na sociedade Responsável pela existência Da nossa cidade Eu falo do serpente Eu falo do serpente Falo do pedreiro Que constroem maravilhas Pelo mundo inteiro Monumentos importantes Passaram por suas mãos Prédios, museus Importantes construções Escolas, hospitais Igrejas e praças Reboca, nivela, alisa e vai Com a colher na mão Constrói nossos ideais Levanta castelos E os verdes moronar No plano dos ajanelos Poderosa observar Um homem da sua infância Nunca teve estudo Construindo as suas casas Erguendo os seus muros Com misero salário Muito esforço e energia Eles levantam a casa O patrão avalia Vendem por um bom preço Sem sair do lugar E nesta casa Infelizmente Pedreiro não pode entrar Vês os postos de saúde Que existem hoje Até seu fraco lar Ladrão Como é que pode? Crime nunca se matou Pra construir sua fortaleza Com papel tão importante Ainda vive na pobreza Com você Sua postura executiva Que alcançou a sua meta Tô seguindo subir na vida Okay Joga Massa 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 Orelha seca Bága e betoneira Um Códio Fila fina, pé rachado, assim eles o chamam Meu Deus, por que discriminar quem na verdade fez tudo? Quem na realidade construiu o nosso mundo? Bavinetão, as ruas levantam as favelas Raça de Elisias, rola, Jay-Z, revela, morete Índimos, igualdade, agora pedreiro Confissão de honra Confissão de malandro não é do meu primo José Construindo ele vai, colher, vai batendo a colher Joga massa, joga massa, joga massa, joga massa Joga tempo mandando broca Joga massa, joga massa, joga massa, joga massa Ela Jay se revela Joga massa, joga massa, joga massa, joga massa Confissão de honra Sogama, joga massa, joga massa, joga massa Construa rap com reggae, a fusão não compara A liberdade está conosco e o movimento não para